Fomos acionados pra ir na região noroeste. Põe a imagem na tela. Põe a imagem na tela. O cara tava em cima do telhado. Eu acho que ele tava achando que ele era um gato. Eu acho que ele tava achando que ele era um gato. Andando de um lado pro outro. Com a camiseta no pescoço, sem colocar a camiseta toda. Alguma coisa na mão, andando de um lado pro outro. E os bombeiros só assistindo, esperando o momento de conversar com ele. Douglas Fernandes volta à tela do Cidade Alerta. O que o malucão tava fazendo? Olha, esse caso aconteceu aqui na região noroeste, onde nós estamos. Que faz parte do comando do 13º Batalhão da Polícia Militar. Que foi acionado pra essa ocorrência inusitada, né? Porque quando as pessoas viram este homem em cima do telhado. E ameaçando a todo momento, inclusive pular lá de cima. Acionaram a polícia. Quando a polícia chegou, encontrou uma situação o seguinte, Branquinho. Este homem tem uma namorada há dois anos. Só que ele faz uso de drogas. E ele teria feito uso de craque hoje pela manhã. Ele chegou em casa, na casa dessa namorada. E eles começaram a discussão. E ele fez várias ameaças contra ela. Depois, ele saiu louco pelas ruas. E subiu no telhado das casas. E começou a andar ali pelo telhado de várias casas. Quem vai dar mais detalhes pra gente é o tenente Renato Ribeiro. Que vai conversar com a gente a respeito dessa ocorrência. Porque vocês chegaram e encontraram uma situação ali. Bastante inusitada. E também que preocupava muito, né? Boa noite. Boa noite. A equipe do 13º Batalhão recebeu informação via Copom que o indivíduo teria acabado de agredir a sua esposa. E estava bastante alterado. De imediato, a equipe deslocou até esse endereço. Chegando no local, presenciou esse causador desse evento crítico em cima do telhado. Já descerindo palavras ali de baixo calão e informando que só sairia dali morto. Rapidamente entramos em contato com o BOPE e nosso negociador da Polícia Militar. Que se prontificou e chegou rapidamente do local. Fazendo uma negociação ali para ele estar se rendendo. Após três horas de negociação, o indivíduo causador do evento crítico desceu do telhado e se entregou à Polícia Militar. Foi uma negociação delicada, né? Foi uma situação bastante delicada, porque ele diversas vezes colocou as mãos nos fios elétricos, informando que iria se matar. Não iria ser preso de maneira alguma. Inclusive tem imagens dele colocando a mão no padrão de uma das casas, né? É, diversas vezes ele colocou a mão no padrão da casa, tentando tirar a sua vida. Começou a se acalmar quando o seu advogado chegou e conversou com ele. E a sua esposa informou que ele iria descer e estaria dando o seu enteado para ele. Aí ele começou a acalmar. Agora, tenente, este rapaz já tinha aí relatos de violência doméstica contra a namorada? De acordo com a namorada, ela nunca o denunciou, mas o caso de agressões já vem acontecendo há mais de um ano. Agora, o que chama a atenção é que vocês ficaram três horas diante deste caso, né? Mobilizou o BOPE, mobilizou o pessoal da negociação da Polícia Militar. E o que aconteceu com ele? Ele foi encaminhado para a delegacia de Polícia Civil, né? E foi preso pelo crime de violência doméstica, desacato e desobediência. Mas logo em seguida? Foi convertido somente para o desacato e ele foi liberado na delegacia de polícia. Agora, tenente, com a sua experiência, esse rapaz, ele precisa, sim, de um psicólogo, ele precisa de um tratamento. Qual o risco que ele pode trazer para ele e para a sociedade? De acordo com testemunhas que moram com ele, a situação dele é bastante crítica pelo uso de entorpecentes desde os 15 anos de idade. Então, é uma pessoa aí que já faz uso de substâncias psicotrópicas desde cedo e está totalmente abalado psicologicamente. E a namorada, ela pediu algum tipo de proteção, uma medida protetiva para a polícia? Ela pensou em fazer isso? Relatou para a polícia esse tipo de situação? Ela pediu a medida protetiva, porém, chegando lá no local, na delegacia, ela informou que o mesmo não teria agredido. Não teria agredido, não teria agredido, este sendo o motivo do mesmo não ser preso por violência doméstica. Agora, naquele momento de tensão, naquele momento delicado de negociação, quais os riscos que ele, além para ele próprio, poderia trazer para outras pessoas? É, no momento ele estava bastante alterado em cima do telhado e pegando várias vezes telhas, pedaços de concretos, ameaçando tacar nos policiais militares, mas, por bem, todos permaneceram com a sua integridade, sem nenhum tipo de problema. Então, no caso, esse rapaz precisa de um acompanhamento? Sim, ele precisa de algum acompanhamento psicológico. E esse tipo de situação, rotineira de vocês, como é que vocês agem com esse tipo de caso envolvendo violência doméstica? Costumeiramente, o caso de violência doméstica, a gente assona uma viatura para estar indo lá. Se depender de um caso, pode estar chamando apoio de outros policiais militares para estar contendo o agressor. Agora, no caso de causadores de evento crítico, nós temos um negociador da polícia militar e o BOPE para estar atuando nesse caso. Três horas tentando acalmá-lo, porque ele estava ali na situação de bastante estresse. Foi cerca de três horas e meia de negociação com o nosso negociador da polícia militar, a fim dele acalmar, estabelecer uma confiança com ele e ele se entregar à polícia militar. Tenente, muito obrigado pela participação aqui. Parabéns a todos os envolvidos nessa ocorrência, né, Branquinho? Porque a gente sabe que poderia ter sido uma tragédia, poderia ter acontecido uma tragédia, poderia ter sido um caso muito mais grave. Mas aí serve de alerta, como a gente falou aqui no começo deste ao vivo com o tenente, que essa mulher já vinha, sim, sofrendo ameaças, tanto psicológicas, como também ameaças físicas. E o mais correto é denunciar na polícia o mais rápido possível para que ela, pelo menos, tenha uma medida protetiva a favor dela. Obrigado. Obrigado.